E esse é o H. Martins Comigo era só porrada Vivi uma vida de pão Uma relação de fachada Eu não aguento isso não E resolveu sair de casa E se deu mal na direção E quer voltar pro meu caminho de novo Eu já tenho outra paixão Se deu mal e quer voltar Agora não dá, você não quer mais Se deu mal e quer voltar Agora não dá com você nunca mais Se deu mal e quer voltar Agora não dá, você não quer mais Se deu mal e quer voltar Agora não dá com você nunca mais Isso é o H. Martins Comigo era só porrada Vivi uma vida de pão Uma relação de fachada Eu não aguento isso não E resolveu sair de casa E se deu mal na direção E quer voltar pro meu caminho de novo Eu já tenho outra paixão Se deu mal e quer voltar Agora não dá, você não quer mais Se deu mal e quer voltar Agora não dá, você não quer mais Se deu mal e quer voltar Agora não dá com você nunca mais E se deu mal e quer voltar E se deu mal e quer voltar Eu já tenho outra paixão Legenda Adriana Zanotto